Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR desta sexta-feira, 6 de outubro. O presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui em Brasília e quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. O presidente Michel Temer cumpre agenda aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, o presidente recebe uma reunião, o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira. Na sequência, ele tem uma audiência com a ministra dos Direitos Humanos do Governo Federal, ministra Luiz Linda Valoá. Agora, Carla, ontem, quinta-feira, o presidente cumpriu agenda fora de Brasília, ele esteve em dois estados diferentes. Visitou as instalações do Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão, a base de lançamento de foguetes de Alcântara no Maranhão, que é considerada uma das mais bem localizadas do planeta. Mais cedo, também, nesta quinta-feira, o presidente esteve em Belém do Pará, onde anunciou, em uma cerimônia, a doação de um imóvel, de um terreno da União, para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Essa ida do presidente aconteceu às vésperas da procissão principal do Sírio de Nazaré, essa que é considerada uma das manifestações religiosas mais importantes do Brasil e do mundo, reunindo, todos os anos, mais de dois milhões de pessoas. Agora, com essa nova área, com esse novo espaço doado pela União, a Arquidiocese vai ter mais espaço e mais estrutura para acolher os romeiros e também para desenvolver suas atividades e ações sociais durante todo o ano. Vamos ver, então, como é que foi essa doação, esse anúncio dessa doação, feito pelo presidente Michel Temer no dia de ontem, na reportagem que a nossa equipe preparou. Vamos ver. É a fé que move este povo, seja de joelhos no interior da Basílica de Nazaré ou do lado de fora, amarrando uma fita nas grades da igreja. São promessas feitas à santa, pagas durante o Sírio de Nazaré. Sou muito devota, eu venho todo ano aqui, eu moro no Amapá, eu venho todo ano pedir as graças, as felicidades dos meus filhos, de toda a minha família. Com o neto de quase um ano nos braços, a Derilca, que é de Altamira, no interior do Pará, veio agradecer a saúde do pequeno. Vim pagar a promessa do meu neto, que ele é de sete meses, minha filha começou a perder líquido, ela tinha seis meses, ficou com ele internada no hospital, quando enterou sete meses, aí teve que tirar ele às pressas. E todo tempo eu me pegando com Nossa Senhora, e hoje a prova viva está aqui. E todo ano é assim, quando chega a época do Sírio de Nazaré, Belém fica em festa. Tem várias romarias, vários modos de viver. Então pode ser a romaria dos ciclistas, a romaria daqueles que correm, a romaria fluvial. É um modo de expressar a fé. O primeiro Sírio de Nazaré ocorreu em 1793. Desde então, a festa religiosa ganhou grandes dimensões, atraindo cada vez mais fiéis do Brasil e do exterior. Nesta edição, a de número 225, é esperado um público de mais de 2 milhões de pessoas. No sábado, a imagem da santa deixa a Basílica do Santuário de Nazaré e é deslocada até a Catedral da Sé, na procissão chamada Trasladação. E no domingo, ela retorna aqui para a Basílica, no ponto alto da festa, o Sírio. O Sírio é, sobretudo, uma manifestação de fé. Isso precisa ter sempre presente, uma manifestação de fé. Mas há uma fé que transcende o aspecto puramente religioso. É uma manifestação, se torna também uma manifestação cultural. O presidente Michel Temer participou de uma cerimônia na qual o Exército fez uma doação de um terreno à Arquidiocese de Belém. A área fica próxima à Basílica de Nazaré. Nós queremos aqui construir um grande centro de eventos que possa servir à acolhida das pessoas que vêm a Belém em busca da devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Além do fato de que aqui será um caminho para nós ampliarmos os serviços sociais que são prestados através da Basílica de Nazaré. Mais do que um ato administrativo, tratava-se de um ato religioso, na medida que permitia uma relegação das pessoas com esta festa extraordinária. É talvez a festa religiosa mais significativa do nosso país, né? Portanto, uma relegação dos cidadãos turistas, dos cidadãos do Pará e de outros estados e até estrangeiros que vêm a esta festa religiosa. A Arquidiocese terá, portanto, um espaço muito maior para acolher, eventualmente, aqueles que aqui compareçam. E o presidente Michel Temer esteve também no Maranhão, onde conheceu as instalações do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, que é o principal do Hemisfério Sul e estratégico para o Programa Espacial Brasileiro. Alcântara foi a primeira capital do Maranhão. Hoje, a cidade histórica convive com a alta tecnologia do setor aeroespacial. É na península de Alcântara que está localizado o Centro de Lançamento de Foguetes da Força Aérea Brasileira. O presidente Michel Temer fez uma visita ao Centro de Lançamento de Foguetes. Com ministros e autoridades, Temer conheceu instalações como a Sala de Controle, onde fica o coração do centro e todas as ações são gerenciadas durante as operações. O Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara é o principal em todo o Hemisfério Sul do planeta e é estratégico para o Programa Espacial Brasileiro. Localizado na linha do Equador, tem uma proximidade maior da superfície terrestre com o espaço, o que permite lançar satélites e experimentos com uma economia de até 30% no combustível. Ela vai ajudar de duas maneiras. Aprimorando a tecnologia, porque nós usamos hoje a tecnologia dos satélites para monitorar o desmatamento e queimadas. Isso melhora porque nos dá mais autonomia, hoje a gente não iria precisar de favores nem de comprar imagens e também ao mesmo tempo que ajuda a economia, ajudando a economia ajuda também, porque quanto pior a economia, mais fragilizada fica a defesa do meio ambiente. Cerca de 900 profissionais, entre civis e militares, trabalham no local. Desde que foi criado, há 34 anos, foram lançados no centro mais de 470 veículos espaciais, nacionais e estrangeiros. Basicamente, nós fazemos dois tipos de lançamento. Um tipo de lançamento nós fazemos com os foguetes de treinamento, que nós chamamos, cujo objetivo é manter os nossos sistemas operando, continuamente sendo testados, e também manter a nossa equipe operacional treinada. Outro tipo de lançamento que nós também fazemos aqui, são de foguetes suborbitais que carregam como carga útil alguns experimentos, experimentos de engenharia, experimentos de biologia, nas mais diversas áreas, com instituições científicas brasileiras e internacionais. Aqui no centro, a Torre Móvel de Integração, reconstruída em 2012, tem 33 metros de altura. Ela é considerada uma das mais modernas plataformas de lançamento de foguete de médio porte do mundo. Uma sociedade moderna requisita muito o desenvolvimento tecnológico, ciência, tecnologia, conhecimento. Acho que o Brasil está nessa trilha, né? Embora tenha dificuldades, eu reitero, de natureza orçamentária, para que alguns projetos possam evoluir como necessários são nas suas evoluções, mas realmente um país que pretende se modernizar, que pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, e tem que voltar os olhos para ciência, tecnologia e informação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho